Desculpa, ela é um poema A Giovana Pagou aqui, peraí Bequinha, bequinha Era pra ser mais segredo, né? A Giovana, a Milena vai ficar em segredo, pelo amor O arrependimento é algo que, em algum momento da minha vida, todos vão sentir Ai, se o arrependimento matasse, eu estaria morta nesse exato momento Ai, se o arrependimento matasse, eu estaria morta nesse exato momento Ai, como eu gostaria que o arrependimento matasse Assim, não precisaria estar passando por isso Estaria longe E leve sem essa merda de sentimento que me fez querer morrer Gostaria de poder voltar no tempo e mudar tudo o que eu fiz Minhas palavras, minhas escolhas, meus pensamentos e meus sentimentos Gostaria de não sentir nada De tirar todos os sentimentos que existem dentro de mim De conseguir fingir que nada disso aconteceu De seguir em frente De esquecer De deixar tudo o que aconteceu pra trás Nesse momento Nesse momento, eu só quero chorar e chorar Até que todo esse arrependimento tenha deixado meu corpo Quero chorar até finalmente me sentir bem Feliz e livre desse peso que eu não entendo E por que Deus está me atormentando tanto Ai, se o arrependimento matasse E por que Deus está me atormentando tanto